Airon Bruno, como vocês imaginam as futuras colônias humanas em Marte? Voltaremos a ser homem das cavernas lá? Então, né, cara? Aí entra num problema sério, porque eu, por exemplo, eu particularmente, tá? Podem brigar, me xingar aí à vontade. Eu acho que colonizar nós nunca vamos colonizar. A gente pode ir, explorar e tal. Agora, colonizar, muito problema. Na minha ideia, tá? Agora, você, Airon Bruno, falou uma coisa muito certa. A melhor maneira da gente morar em Marte é no que a gente chama de tubos de lava, tá? Os tubos de lava são buracos, realmente buracos mesmo. Em inglês a gente chama de pits, formado por lava. Então, o que acontece? Cumbivirra, o vulcão aí do ano passado, lá nas Ilhas Canárias, é muito legal porque a gente tá vendo a formação de um tubo de lava ao vivo. Ele entrou em erupção, a lava, como que o vulcão entra em erupção, né? A lava vem por dentro da Terra e sobe pelo vulcão. Marte foi do mesmo jeito. Quando o vulcão se extingue, ou seja, não vai ter mais erupção, aquela lava ali, ela é facilmente erodida. Então, ela cai toda, ela desmorona. Quando essa lava desmorona, o que fica é o quê? É o que a gente chama de tubo de lava. Então, Marte tem vários tubos de lava. Coloca ali pra gente, Mulamba, aquele Wikipedia que eu te mandei. Que eu te mandei um sobre os tubos de lava ali, ó. Não, do lado. Martian. Isso. Então, tá aqui. Aqui ele tá explicando como que formam, né? Os tubos de lava, que são feições vulcânicas e tal. Desce aqui que eu acho que tem umas imagens muito legais. Porque aqui, né? Então, ó. Como que fica, ó. Tá vendo? Então, fica assim, ó. A lava, a lava... A lava, ela... Ela cai aqui, né? E aí fica um buraco aqui. Então, essa fotinho aqui, ó. Depois que você puder aumentar essa, ó. Isso aqui é um tubo de lava em Marte. Tá? Então, isso aqui é uma foto de uma sonda da NASA. Não é uma cratera. Você tá vendo ali, ó. Aquela entrada ali é um tubo de lava. É a entrada do tubo de lava onde a gente poderia morar. Volta lá pra gente ver umas... Desce aí. Aqui é formando. Pode descer. Que eu acho que tem aqui na Terra, no final. Ah, não tem. É porque na Terra tem tubos de lava também, tá? Lá no Havaí, por exemplo, tem muito tubo de lava. E tubo de lava. Vejam a série Mars. Eu não sei onde que ela tá. Eu acho que ela saiu da Netflix, né? Mas lá, no final da primeira temporada, uma geóloga fala assim... Galera, porque tava... Pode dar spoiler, né? Tava morrendo uns pesquisadores. Eles não sabiam o que que era. Era um nível muito alto de radiação. E uma mulher lá falou assim... Haha, eu sei o que a gente tem que fazer. Temos que achar um tubo de lava e morar lá dentro. Aí eles vão, procuram, acham e entram lá dentro. É legal pra caramba. Muito bom, Iron. Não tem que vergonha. Não tem que vergonha. É legal. E aí...